Oi gente, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, nossa querida Williane, a intérprete. A nossa aula de hoje traz como título Ginástica do Cérebro, comparando padrões e calculando. E aí, vamos começar a trabalhar com o raciocínio e a movimentar o nosso cérebro? Então vamos lá! Você sabe o que quer dizer a expressão? Isso tem um padrão? Já ouviu isso em outro lugar? Padrões são coisas, palavras ou números que se repetem de uma maneira lógica e preservam uma regularidade. Olha só, para facilitar a sua compreensão, vou te mostrar que na natureza os padrões podem ser encontrados. Veja. Olha só como as folhas dessa planta seguem o mesmo formato. Estão vendo? Veja que os elementos em um padrão repetem-se repetem-se de maneira previsível. O cacto também exibe um padrão em seu formato. E olha só, até na teia de aranha também podemos observar um padrão. Ah, mas os padrões também podem ser encontrados nas construções. Não é só na natureza que observamos e encontramos esses padrões. Veja. Olha só o padrão aí no slide. Está vendo nessa construção desse edifício? Aqui também observamos um padrão. Tá, professora? Eu já entendi o que é padrão, mas que padrão tem a ver com a matemática? Agora você vai ver que na matemática também temos padrões. Quer ver só? Veja a sequência numérica que eu vou te apresentar e eu quero que você encontre o padrão que existe nela. Vamos lá? Olha só. 3, 6, 9, 12 e 15. E aí? Conseguiu perceber o padrão dessa sequência? Essa é muito fácil. O padrão é que a sequência apresentada está seguindo os números apresentando-os de 3 em 3 unidades. Esse é bastante fácil. Agora eu vou complicar um pouquinho. Vamos ver. 4, 8, 16, 32 e 64. Nossa! Esse padrão agora é um pouquinho diferente. Não é de 4 em 4 ou de 3 em 3 como no anterior. Quer entender o que aconteceu de diferente? Qual é o padrão nessa sequência? Vou te mostrar. Olha só. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 vezes 2 é 32. E 32 vezes 2 é 64. E aí? Compreendeu o padrão dessa vez? Isso mesmo. Nessa sequência, o próximo número apresentado é o resultado da multiplicação do número anterior por 2. Esse foi o padrão. Agora que você já aprendeu o que é um padrão, que tal se você usar a criatividade para criar sequências com variados padrões? Tenho certeza que você consegue. Ah! E como você já viu, não é só com os números. Nós também podemos utilizar padrões para cores, formas geométricas, entre outras possibilidades. Agora é com você, tá bom? E aproveitando que nós estamos falando de usar a mente, que tal se a gente fizer alguns cálculos mentais? Cálculos mentais, professora, o que é cálculo mental? Cálculo mental, como o próprio nome já diz, são cálculos que nós podemos fazer com a nossa mente. Sem que utilizemos calculadora ou outro tipo de ajuda. Os cálculos mentais é uma ótima maneira de mostrar que conseguimos resolver cálculos que ainda não sabemos usando apenas uma ferramenta, a nossa mente. Como assim, professora? Ficou difícil aí o conceito da explicação de agora sobre os cálculos mentais? Você já sabe que na matemática é muito mais fácil quando a gente aprende de forma prática. Então, para te ajudar a entender o que são esses cálculos mentais, vou te apresentar um exemplo e nós vamos respondendo juntos. Fechou? Então vamos lá! Olha só, eu tenho uma adição, uma continha de mais, 13 mais 17. 13 mais 17 é muito difícil de resolver só utilizando a mente, de cabeça, professora. Às vezes, pode ser mais fácil eu resolver a continha utilizando uma outra estratégia que não seja o papel. Vou te mostrar que é fácil resolver só com a mente utilizando uma maneira diferente, combinado? Olha só! Vamos pensar que 13 mais 17 eu posso decompor. Primeiro, eu vou decompor. Primeiro, eu vou decompor o 13. 13 quer dizer que eu tenho 3 unidades e uma dezena, ou seja, 10 mais 3. 17. Então, 13 mais 17 é o mesmo que 10 mais 3 mais 10 mais 7. Ah, agora ficou fácil, não ficou? Ah, agora ficou fácil, não ficou? Porque agora eu sei que você já sabe de cabeça que 10 mais 10 é 20. Mas a continha não terminou. Então, vamos continuar. Para fechar, agora é só fazer 3 mais 7. 3 mais 7 você também consegue fazer de cabeça. 3 mais 7 é 10. Olha só como ficou mais fácil agora. 10 mais 10 mais 10, não é mesmo? Logo, 13 mais 17 é o mesmo que 10 mais 10 mais 10. Agora você já sabe, não sabe? O resultado é 30. 30 é a resposta de 10 mais 10 mais 10, mas também é a resposta de 13 mais 17, 17, como apresentado lá no início. Entendeu? Esse é uma forma de fazermos um cálculo mental. Decompondo os números e associando os números que são mais fáceis de somar juntos. Olha só, agora é a hora da nossa ação reflexiva. Vamos pensar e agir. Quero que você pense sobre os padrões. Você viu que os padrões estão em toda parte, em todas as coisas, seja na matemática ou não. Basta que olhemos com atenção para contemplarmos a magia revelada por meio da matemática. Por isso, eu quero que você procure ao redor, em casa, na escola, na rua, tipos de padrões que podem ser observados e faça anotações descrevendo porque o que você encontrou é um padrão. Certo? A nossa videoaula trouxe para você novos conhecimentos e eu tenho certeza que você vai conseguir mostrar para nós tudo o que você aprendeu. Porque agora chegou a hora de demonstrar tudo isso. Vamos lá no portal Conexão Escola. Pegue o seu material e realize as atividades que estão disponíveis no portal. Ah, e se você tiver alguma dúvida, não se preocupe. É só voltar aqui na nossa videoaula e assistir novamente. Tenho certeza que você vai tirar de letra. E não se esqueça, nós estamos aqui juntos para tornar o seu caminho rumo à construção do conhecimento um tanto quanto mais leve. Foi ótimo estar com você, mais uma vez. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.